Para além da atividade física, a gente estava falando agora pouco sobre a importância de escolher bem a alimentação para a criançada, mas na verdade para todos nós, né? Criança, adulto, jovem, idoso, todo mundo precisa cuidar da alimentação. E esse cuidado começa na feira. Você sabia disso? Pois é, e hoje, quarta-feira, é justamente dia da gente visitar a feira de Jaguaribe para saber, inclusive, como estão os preços dos produtos por lá. Simon Cavalcante, ao vivo, conta para a gente e mostra como é que está a movimentação nesse momento. Inclusive, Simon, teve uma pesquisa aí do Procon, né? Sobre variação no preço da carne, mas conta aí mais sobre essa pesquisa. Boa noite para você. Oi, linda, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, aqui está agitado, está daquele jeito, inclusive, né? Quase você me pegou de surpresa porque estava recebendo o carinho aqui dos telespectadores. Muita gente dizendo, né, que não perde o JC, que inclusive está perdendo hoje o sol porque vieram aí aproveitar essas pessoas à hora da xepa. Pois bem, a gente começa aqui, antes de dar uma circulada, falando dessa pesquisa de preços aí do Procon de João Pessoa, referente às carnes, aos cortes de carne, aos tipos de cortes de carne, né? A gente sempre traz esses levantamentos que ajudam a todos nós, consumidores, a economizar. O que a gente começa a ter, a partir dessas pesquisas, a gente tem uma noção de como está o preço de alguns produtos, onde pode encontrar mais barato, onde a gente deve evitar para não pagar mais caro. Pois bem, então a gente sempre traz esses detalhes aqui para o Jornal da Correio. Inclusive, esse levantamento constatou aí que tem tipo de corte, né? Que a variação passa dos 200%. Vocês vão começar a conferir comigo aí na tela? A gente começa destacando a picanha nacional, que é a vilã nesse aspecto aí da variação. Olha só, ela pode ser encontrada, né, o quilo, a R$ 35,00 no mercado central e a R$ 109,90 em água fria. Ou seja, a diferença de um local para o outro é de R$ 74,90 ou 214% de variação. A absteca bovina, o menor preço é em Tambaú, R$ 15,00 e o maior R$ 37,90 na época das pessoas. Diferença aí de R$ 22,90. A gente traz agora o figa do bovino, que custa o quilo R$ 6,80 nos bancários e R$ 19,90 nos mercados da Torre e também em Mangabeira. Diferença aí de R$ 13,10 entre esses locais. A gente destaca também o quilo da carne moída, que custa entre R$ 19,90 no mercado da Torre e R$ 51,90 no mercado aí de Tambaú. Diferença de R$ 32,00 de um local para o outro. E também, ó, a coxa e sobrecoxa de frango. O quilo, né, sai aí a R$ 10,00 nos mercados central e também da Torre, né? Lá são nesses estabelecimentos aí que a gente encontra o menor preço. Já o mercado de Tambaú vende mais caro, ó, R$ 25,49. Diferença de R$ 15,49. A gente destaca agora o peito de frango, né, que o menor preço é encontrado também no mercado central. Vocês estão vendo que o mercado central vem se destacando aí, né, R$ 12,00 o quilo. Já o maior preço no mercado de Tambaú, R$ 23,90. A diferença é de R$ 11,90. Por fim, a gente destaca o preço da bandeja de ovos, né, com 30 unidades, que custa R$ 15,00 no mercado central e R$ 25,90 também no mercado de Tambaú. Pois é, então são esses os detalhes, os destaques dessa pesquisa aí do PROCON de João Pessoa. Vocês estão vendo que se for direto no primeiro local, se não tiver como base essa pesquisa, ou se você não fizer a sua própria pesquisa, termina pagando mais caro. Agora, a boa notícia é que um outro levantamento do Diese, aquele que é feito mensalmente, né, com o preço dos alimentos, mostrou que o preço da carne bovina em João Pessoa teve uma queda em mês de março. Inclusive, né, entre as 17 capitais pesquisadas, João Pessoa liderou essa queda aí, uma redução de 5,77%, comparando o mês de março em relação a fevereiro. Então, pelo menos, linda, a gente tem essa boa notícia aí, né, de que a carne está caindo de preço aqui em João Pessoa. É com você aí no estúdio. Pois é, Simon. Agora, vamos falar sobre o preço do tomate? Porque uma outra pesquisa mostra que o preço médio do tomate aqui em João Pessoa tem o segundo maior aumento entre as capitais aqui do Brasil. Quanto está custando aí, hein, Simon? Oi, linda. Pois é, é isso, né? A gente está comemorando o preço da carne bovina, que teve uma redução aqui em João Pessoa, mas o Diese apontou aquilo que todo consumidor já tinha percebido, que o preço do tomate está disparando, né? Segundo o Diese, aqui a alta foi de 41%. Então, João Pessoa teve a segunda maior alta. A gente só está atrás de Fortaleza. Lá subiu bem mais, entendeu? E aqui, a gente, pelo menos, teve, na verdade, teve esse aumento aí de 41% e tomate está até difícil de achar. E quando acha, o aspecto não está muito bacana, não. E vocês estão vendo aqui, né, na frente de Aguaribe, aqui vocês veem muito tomate, mas vocês estão vendo também como é que está, né, eles meio maduros e tudo mais. E o pessoal está aproveitando as promoções. Olha, eu vou saber aqui quanto está. Inclusive, agora acabou de ter uma redução de preço. O pessoal estava aqui gritando que o preço caiu. Deixa eu ver aqui. Boa noite, moça. Jornal da Correio. Quanto é que está o tomate, o quilo? Tres geral, tren. Baixou o preço agora? Foi, agora mesmo. Estava quanto? Estava 4. Teve uma alta aí nas últimas semanas? Teve, teve. O pessoal está reclamando? Baxou um pouquinho. Baixou um pouquinho. Estava reclamando, na semana. Baixou, baixou. É trem, aí agora. Muito obrigado. Deixa eu vir aqui com o Lisboa. Inclusive, eu estava olhando aqui, essa moça, olha o tanto de sacola. Ela que realmente fez a feira. Boa noite. Como é o nome da senhora? Fabiana. Fabiana, me diz uma coisa, o que a senhora está comprando tanto aqui? Ah, já comprei tomate, goiaba, acerola, uva, alface, coentro, de tudo um pouco. Preços bons? É, tá bom. Teve alguma coisa aí que a senhora achou que está caro, está falando do tomate, o que achou isso? Só a cebola que está pequena, mas o preço está melhor do que no supermercado, mas a cebola diminuiu. Mas fora o resto, está tudo bom esse preço. Mas o tomate percebeu também que subiu de preço nos últimos dias? Bem, subiu, acho que o tomate também já está meio feinha, mas tem umas que ainda dá para levar, para amadurecer em casa, você aproveita. Tudo verdinho. Certo, muito obrigada. Obrigada também. Deixa eu mostrar aqui, olha só como é que está disputado, porque agora há pouco eles lançaram essas promoções, o pessoal está aproveitando aqui. A disputa de espaço aqui é grande, viu? Inclusive, deixa eu tentar conversar aqui com o comerciante. Vamos aqui, amigo, boa noite. Me diz uma coisa, como é que está o preço do tomate aí? Tudo jóia. Está R$ 4,00 o quilo. R$ 4,00? Olha, tem lugar que já baixou, viu? Baixou. Faz R$ 3,50 agora. R$ 3,50? Isso. Agora, o que é que o tomate subiu aí nas últimas semanas? Chuva, rapaz. A chuva estragando. Está acabando com tudo, mas vai dar certo, é só uma fase. Aí, quando diminui a oferta, o preço sobe. Aumenta a demanda aí. Como é teu nome? Jefferson. Jefferson, muito obrigado aí, viu? Boas vendas. Está aí, o pessoal está aproveitando muito. Tomate aqui tem os verdinhos. Muita gente está querendo levar esses verdes, já que os outros, os vermelhinhos, eles estão mais maduros, estão meio machucados. Mas é por conta dessa época mesmo, com muitas chuvas, aí isso prejudica um pouquinho a produção. E diminuindo a oferta, tendo menos produto, aí os preços sobem. Mas aqui, vocês viram que dá para economizar, não é mesmo, linda? Está certo, então, Simon. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.